A criança, uma bebê de apenas um ano e três meses, foi retirada de dentro desta casa durante a madrugada e pela manhã encontrada com sinais de violência sexual. Na residência, estavam dormindo a avó e a tia da criança. O caso revolta toda a cidade de Pedro II, a 207 quilômetros de Teresina. A criança estava neste quarto, exatamente em cima desta cama. Alguém entrou por esta janela aqui, voltou para a rua e fugiu logo em seguida. Eu não vi, né, se eu tivesse visto, não tivesse me matado, não tinha nada da minha filha. Porque a pessoa que se acorda aqui, não vê uma criança que mudou a cama. Aí eu fiquei gritando todo o tempo, aí foi que chegaram os vizinhos, foram me arrumar a caçar. Aí foi dar parte três vezes, o delegado falou que não, que só vinha com 24 horas, eles não vinham. A bebê foi encontrada por esta senhora, que passava na rua, ao lado de um terreno baldio e frequentado por usuários de drogas. Ela conta que ouviu o choro. E aí quando eu olhei para cá, ela estava espichadinha aí. E aí eu disse assim, rala minha Nossa Senhora do Céu, o que é isso? Aí quando eu disse assim, a bichinha se calou, que ela estava chorando. E aí ela se calou e eu fui e peguei, aí levei. E daí levei até lá para mostrar o Raimundo, aí me arrependi e voltei e gritei por antes dela, bem por lá e entreguei para ela. Um ponto desse que é um ponto de droga, sendo que as autoridades da cidade de Pedro II sabem que existe usuário de droga aqui e ninguém toma nenhuma providência, nenhuma atitude, entendeu? Neste local aqui é conhecido por todos como ponto de uso de drogas. Aqui em minhas mãos, mostra aqui, Paulinho. Aqui um material que é usado para armazenar, para guardar alguma droga e ser utilizado logo em seguida. Este local aqui fica próximo ao ponto onde a criança foi encontrada. As pessoas acreditam que o homem, o indivíduo, inicialmente passou a noite aqui com a criança e em seguida deixou ela às margens da rua, por volta das 8 horas da manhã. A criança foi encontrada sem o short e sem a fralda. O pano de fundo aí são as drogas. O combate emergencial e forte que infelizmente as cidades não estão tendo. A materialidade do crime já foi comprovada, a situação clínica da criança, já foi comprovada as lesões, as extensões das lesões, houve realmente um estupro e agora é a autoria. A polícia civil da cidade investiga o caso, que intriga e revolta a população. Já foi coletado um material genético do corpo da menor, de várias partes do corpo dela, já foi enviado para o EML em Teresina. E os depoimentos, testemunhos já vieram aqui? Todos marcados para a data de hoje. As pessoas vão comparecer, que tem relação de parentesco com a menor. Todas já foram vidas informalmente ontem e hoje vão ser reduzidas a termos os depoimentos.